Música Olá, muito bom dia pra você. São 11 horas e 8 minutos a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Começa mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Hoje, seja muito bem-vindo a participar com a gente. Você que está aqui na capital amazonense, em todos os bairros, em todas as zonas de Manaus, você que está na zona rural de Manaus também, é sempre bem-vindo a participar. Você que está no ramal do Paulo Rosa, você que está no Tarumã, ali mais afastado, ali pelo Tarumã Mirim, no ramal da cooperativa, todo mundo que recebe o Sinal da TV em Tempo e nos assiste no Nossa Senhora de Fátima. Você que está aí na comunidade do Livramento, você que está na Praia do Tupé, muito obrigado pela audiência. A comunidade São João também está ligadinha com a gente na tela do SBT pelo Canal 10. São 11 horas e 9 minutos. Lembre-se dos nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3952. Você também interage com a gente pelo nosso número do WhatsApp, 981-16-3529. Faça a sua sugestão de reportagens. Interaja com a nossa equipe de produção que está sempre a postos para receber você. 11 horas e 9 minutos. Quero mandar um alô muito especial para você que está ligado com a gente aqui no interior do estado, é claro. Vou falar primeiro da região metropolitana de Manaus, o Careiro da Vazia, que sempre está ligado com a gente. Todo o Careiro da Vazia, comunidades rurais, a sede do município do Careiro, todo mundo ligadinho com o programa agora. Obrigado pela sua audiência de todos os dias. Assim como todo mundo que está com a gente também ao longo da BR-319, saindo ali da Vila Gutierrez, vamos em frente até chegar na Estrada de Altazes. Você que está com a gente na Estrada de Altazes, você que está assistindo o programa no Ramal do Purupuru. Obrigado pela audiência. Todo mundo do Careiro Castanho, do Manakiri, você de Manacapuru, Iranduba, Novo Airão, todos estão com a gente em mais uma edição do Agora. Em especial, queria, é claro, nessa abertura de programa, dedicar um abraço muito apertado a Parintins, canal 22. Em Parintins, o comando da TV Parintins é com o nosso querido Tadeu de Souza, que não por menos hoje faz aniversário. Coloca aqui na tela, diretor, foto do Tadeu de Souza com a família, a quem a gente faz homenagens hoje. Olha só, rapaz, que bacana. Eita, o Tadeu e toda a família ali, o Tadeu com a Maluzinha ali no colo, a Nilza Rita, a Dona Joa, a Líria, a família que ama por demais esse parintinense, que é o Tadeu de Souza, que representa muito bem Parintins, o Tadeuzão, que mora também no nosso coração e também na comunidade de Parintins. Eu hoje cedo mandei uma mensagem do Tadeu pelo WhatsApp, ele não usa muito o WhatsApp, e aí eu usei uma estratégia legal para que ele lesse a mensagem, né? Fiz parabéns, meu amigo, pelos seus 62 anos. Afinal, não é todo dia que a gente completa 62, mas foi rápido que ele me respondeu. Obrigado, meu amigo, mas não é 62, não. Funcionou a estratégia, Tadeu. Funcionou a estratégia. Receba aquele abraço apertado de toda a equipe da TV em Tempo, que lhe tem muita estima, e fica também os nossos desejos aqui de muita saúde, de muita felicidade para você, que é o representante mais genuíno da TV em Tempo aí em Parintins. Tadeu e toda a sua família, bota de novo, Tadeu, aí na tela. Bota de novo aí, que hoje tem festa lá na residência do Souza, meu amigo. Hoje tem festa. Olha, você viu aqui, diretor Ivan Nascimento, que na camisa, já tem aqui, é uma foto especial nessa camisa? Você viu que está aqui, ó. Nós amamos você. É, rapaz, tem até torcida organizada, o querido Tadeu de Souza. Não é por menos, é gente de primeira qualidade, é um excelente amigo, com o qual a gente tem muito, muito, muito carinho mesmo. Parabéns, meu amigo Tadeu, não é nada de 62, não. É, 55. 11 e 12. Assim também você que nos assiste em Tefé e em Coari, obrigado pela audiência em Tefé. O Sinal da TV em Tempo chega pelo canal 28. Você de Coari nos assiste pelo canal 25. É sempre bom contar com a sua audiência. Vamos acompanhar antes dos destaques do programa de hoje, aquilo que é notícia no nosso portal Em Tempo, www.entempo.com.br, as principais informações da capital do interior do Brasil e do mundo a um clique. Quem está navegando aí no portal Em Tempo é o diretor Ivan Nascimento. Você observa aí que ele vai fazendo aí a barra de rolagem, mostrar para a gente todos os destaques. Ali ele está passando o cursor do mouse nas reportagens, que são os vídeos que você acessa fácil, fácil, no nosso portal de notícias. Volta lá para o portal rapidinho, diretor. Que é bacana que quem está acessando hoje o portal Em Tempo, está tendo lá na homepage, Backspace, diretor. Isso. Diretor Ivan Nascimento. Aliás, querido Eduardo Asfora, lembra daquele curso de iniciação na informática que tinha no SESI? Vamos conseguir uma vaga lá para o meu querido diretor Ivan Nascimento. De vez em quando, ele só falta arrebentar com o mouse. Coloca lá em cima, diretor, rapidinho na homepage, no nosso destaque, nas principais notícias, a informação, a primeira informação aí. Clica aí. A Américo Goraebi assume a CINFRA. Quem não lembra do Américo Goraebi, ele foi secretário de infraestrutura do município e, como secretário de infraestrutura do município, foi o responsável pela transição da nossa concessionária de águas para a atual Manaus ambiental. Então, foi um processo que se deu e que, inclusive, teve início a uma CPI. Você lembra da CPI da água? Nós falamos muito aqui. E agora, o ex-secretário municipal de infraestrutura assume, portanto, a Secretaria de Infraestrutura do Estado e continua também no comando da Secretaria de Governo para assuntos na região metropolitana. O que significa que a responsabilidade do Américo Goraebi é enorme no que diz respeito a tocar obras, como, por exemplo, a duplicação da rodovia M070 que liga Manaus a Manacapuru. Essa responsabilidade deve se traduzir em resultados. Afinal de contas, é isso que quer o governo do Estado. Mais agilidade à frente da CEINFRA, apesar do momento de crise. 11 horas e 15 minutos. Você que está ligado no programa da comunidade também vai acompanhar as informações hoje. Como destaque de polícia, trio que confessou homicídio na zona oeste da capital. A vítima foi esfaqueada e enterrada. As imagens deles estão aqui na tela. E ouça só o que diz o líder do bando. Quantas facadas tu deu nele? Mais oito, nove. Oito, nove facadas? Pescoço. Como é que vocês fizeram para pegar ele? Nós esperemos ele chegar. Nós o que? Eu e o Denis. Tu e o Denis? E qual a participação do Kiko? Eu vou ajudar a acabar. O Kiko o quê? Carregou o corpo e carregou... Carregou e carregou por nós. É verdade, Kiko? É. Tu enterrou também o senhor? Quanta frieza nessa relação criminosa, né? É um trio envolvido em um homicídio brutal que a gente vai mostrar ainda nessa edição a frieza que eles têm, a capacidade que eles têm para planejar um crime, para planejar uma ação criminosa, tirar a vida de um inocente. Segura um pouco o áudio aí, Cristiano. Só um pouquinho. Olha, no momento em que ele é perguntado como ele matou a vítima, ele diz o seguinte, eu matei a facadas. Quantas? Ele ainda contou. A frieza é tanta que no momento em que ele está esfaqueando, tirando a vida da pessoa, ele ainda conta o número de facadas. É inacreditável, inacreditável o que diz um bandido como esse. Um bandido, que ainda dá uma desculpa esfarrapada que a gente vai mostrar ainda nessa edição do programa agora. Vamos mostrar ainda entre os destaques de polícia. Você que nos acompanha na região metropolitana de Manaus, em especial na Zona Norte. A polícia prendeu o integrante de facção criminosa do tráfico de drogas na... Olha só a situação, né? Olha só a situação. Ele é conhecido como o integrante de uma facção criminosa perigosa que opera o tráfico de drogas na Zona Norte de Manaus. Acabou preso depois de denúncias anônimas. Agora quer esconder o rosto. É considerado perigoso, sabe por quê? Porque a dívida de tráfico ele cobrava com sangue. Com ele ainda foi apreendida esta motocicleta. É uma situação delicada, mas vou dizer uma coisa pra você. O trabalho da seccional Leste está sendo importantíssimo. Porque essas ramificações e essas investigações, observe que a polícia demorou dois meses pra chegar até ele. Porque apesar de ter o mandado de prisão contra esse líder de tráfico e participante de facção criminosa, a polícia aguardava o momento certo para dar o flagrante. E esse flagrante foi dado e nesta edição o programa agora conta em detalhes como tudo aconteceu. A denúncia da comunidade também a gente mostra aqui. E vem do ouro verde na Zona Leste de Manaus. Os moradores pedem mais rapidez nos trabalhos. Como você observa aqui, as obras iniciaram, mas o que se vê são ruas em condições precárias ainda, máquinas paradas e aquilo que poderia ser rápido virou uma operação tartaruga. Está devagar, quase parando. Agora também mostra a história do encontro de um amazonense que mora na Venezuela com os irmãos que ele não conhecia. É emocionante esta história de pessoas ligadas pelo sangue, mas que sequer tinham conhecimento da existência um dos outros. Então tudo começou quando este homem aqui, um mecânico, um amazonense que mora há 18 anos na Venezuela, decidiu que queria conhecer os irmãos, que ele sabia que tinha, mas não sabia quem eram. Olha só que bacana essa imagem do reencontro entre esses irmãos que nunca tinham se visto antes. O programa agora traz essa história e também ao vivo, direto da Ponta Negra, Zona Oeste da capital. Tem a participação do repórter Comunidade. Bom dia pra você, Fred Rocha. Muito bom dia, Amaral Augusto. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Hoje nós estamos aqui na Ponta Negra, Amaral, porque ontem o prefeito Arthur Neto divulgou aí que a Praia da Ponta Negra ficará interditada por 45 dias e olha só, a gente já tem ali algumas placas de interdição. O motivo é porque existe um termo de ajustamento de consulta que prevê que quando o nível do Rio Negro estiver abaixo de 16 metros, será preciso aí a interdição para evitar maiores problemas aí pra população, né? Daqui a pouco, Amaral, nós vamos conversar com as autoridades, CPRM, Corpo de Bombeiros, o Implurbe, pra discutirmos mais esse assunto, saber aí quais são esses critérios aí utilizados além dessa questão do nível do Rio Negro e aí vamos saber se são primeiros 45 dias, mas será se existe probabilidade de ficar mais 45 dias interditada a praia? Daqui a pouco nós voltamos mais uma vez direto aqui da Ponta Negra pra falarmos sobre esse assunto. Amaral Augusto, eu volto com você. Obrigado, Fred. Fred, destaque do Fred Rocha, destaque também do nosso Agora Impresso. Agora Impresso traz todas as informações sobre essa interdição da Ponta Negra, os motivos que levam a Prefeitura a decretar essa interdição pra evitar, por exemplo, aquilo que aconteceu em 2012. Você lembra quando tivemos inúmeras mortes por afogamento registradas na Ponta Negra? O que acontece é que ao fim da praia você tem ali um buraco enorme, né, em que a pessoa vai e se não tiver conhecimento de natação acaba se afogando. Essas aqui são imagens ao vivo do repórter cinematográfico Sidomi Matos e este que está aqui nas minhas mãos é o Agora Impresso de hoje, edição de número 1240. Já pegou o seu nas bancas? E se não pegou ainda dá tempo, o Agora Impresso está nos mercadinhos, padarias, nas lojas de conveniência, em todo lugar na capital amazonense. Você que passa pelos terminais de ônibus também encontra sempre um vendedor do Agora Impresso que leva pra você as principais informações nesse formato bacana que é o formato do nosso Agora Impresso que ainda traz isso aqui, diretor. Impresso que ainda traz aqui uma chamada bem estampada que eu vou mostrar, o diretor Ivan Nascimento vai lembrar na hora. Chuta aí, diretor, o que é que é? Chuta aí, fala aqui no meu ouvido que eu vou saber se tu acertou ou não. Que chamada é essa que eu estou escondendo aqui, diretor? Hã? Mas... Mas demorou. Demorou, diretor. Agora é festa dia 7 de novembro, Avenida Itaúba. Se prepare, Zona Leste, que a gente está voltando com muito som, com muito sucesso, com as promoções, tudo isso em mais uma edição bonita do Agora é Festa. Eu só não sei se é a última do ano, porque a gente gosta tanto da Zona Leste que está voltando, daqui a pouco a gente vai ter Agora é Festa todo mês. 11h22, solta a chamadinha aí, diretor. MIDE, o bom é dividir cada momento. Apresenta Agora é Festa na Zona Leste, o último do ano. O Agora é Festa vai agitar geral na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Dia 7 de novembro, você não vai ficar parado. Venha fazer a maior festa ao sul de forró, sertanejo, pagode e muita diversão. Agora é Festa, o último do ano. 7 de novembro, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e programa agora. Eu não tenho dúvidas de que você estará lá com a gente fazendo essa festa bonita na Zona Leste de Manaus. Calor humano na Avenida Itaúba, todo mundo dançando aquele forró, dançando aquele sertanejo. Uma cena que marca realmente os corações de quem gosta da Zona Leste de Manaus. E quando eu falo agora é festa na Zona Leste, estou só falando que a Zona Leste participa exclusivamente, não. Tem gente da Zona Norte, do Santa Eteu Vina, do Monte das Oliveiras. O pessoal vai lá da Zona Sul, sai do Educandos e vai participar com a gente. Sai lá da Colônia Oliveira Machado e vai participar com a gente. Na última edição tinha gente da Compensa na Zona Oeste. É gente de toda Manaus. Gente que inclusive vem do interior do estado, vem de Anduba, vem de Manacapuru, pra participar dessa festa bonita, que é um oferecimento do programa agora do Jornal Agora Impresso e do Grupo Ramaneves de Comunicação, sempre perto de você, juntinho com você que tá aí do outro lado, nas comunidades, nos bairros e nos municípios, 11 horas, 24 minutos. Se ligue com a gente, porque o programa da comunidade, o seu agora de todos os dias, já está no ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho